Sabe, eu passei a vida inteira defendendo que eu era contra uma coisa e que agora aconteceu comigo. Você entende? Entende o quanto isso me deixa confusa? Eu não podia ter me apaixonado por você. Nada disso podia ter acontecido. Olha pra mim. Ficar com você é uma delícia. Em todos os sentidos. A gente se diverte e você me trata melhor do que qualquer pessoa que já me tratou na minha vida. A gente se entende na cama. Bem até demais. Isso não é engraçado. Isso só piora a situação. Porque acima de tudo você já foi casado com a minha irmã, sabe? Eu não imagino uma traição maior do que essa. Até hoje ela sente sua falta. E pior, conversa comigo sobre isso. Você tem noção? Por isso que eu tô dizendo, vamos... Vamos fingir que tudo isso que a gente viveu foi só um sonho. Eu vou sumir da sua vida. E eu espero muito Que você também não me procure mais. Tchau, tchau.